O aluno Vitor Lima dormiu no seu quarto numa excursão em Paraty. O aluno Vitor Lima dormiu no seu quarto numa excursão a Paraty ou não? Morto, o Getúlio confirmou. Isso é mentira. Não, não. Ele tem 36 anos, não. Entendeu? Ele foi assassinado, Estela. Vitor tava chorando, não achou meu quarto, tava com medo do escuro. Manda a consideração. Dei minha cama pra ele dormir no chão. Quarto apertado, uma noite quente. Um vira pra cá, o outro esbarra pra lá. Se eu pudesse, eu te partia a cara. E aí eu te dou um tiro. Toma, é mentira! É mentira, não! Calma, calma. Seria bom um médico examinar os teus filhos? Quando eu provar que foi ele, nem general me faz abrir essa cela. Ela combinou de eu pegá-la nessa hora? Nunca furou? Vai lá e bate na porta. Patrícia, você não tá pensando. Sarah, eu só quero ver as crianças. Você tá desconfiando de mim? Eu tirei você de lá, não tirei? Tirou. Mas no caminho nem me olhou, mal falou. Eu tava dirigindo. Você mesmo não gosta quando eu viro. Olha pra mim agora. Você me conhece há 11 anos. A gente tem dois filhos. Tem coisa sobre você que eu só soube hoje. O que é essa besteira de eu ter posado nu? Você não me contou da queixa da moça. Essa história é ridícula. Eu sempre te contei tudo. Você ia me fazer desistir desse trabalho. Eu tava com pouca aula. Eu não tava mais aguentando ser sustentado por você. Patrícia. Olha pra mim. Eu não fiz isso. E você sabe. Você me conhece. Eu não fiz isso. Você acha que ela acreditou lá na papagaiada que o Marco Antônio tá morto? Ela é quem? Ah, ela é quem? A Gina Lolo Brígida. A irmã da Morta Viva. Ou você esqueceu, Getúlio? Não, acreditou. Acreditou, ficou até muito triste. A dona Norma é uma senhora muito boa. Parecia que tinha morrido alguém da família. Que seria o sobrinho dela, não, Getúlio? Deu mais pena agora. Ela falou da irmã? Da Estela? Não. Mas saiu cinco minutos depois que eu contei a mentira. Ela disse que tinha esquecido que tinha um dentista. Aliás, ela tem dentes lindos. Bom, então a vagabunda já entendeu. Um filho odeia ela, o outro está morto. Essa hora deve estar arrumando as malas dela. Dona Estela? Dona Estela? Dona Estela? Dona Estela? A coisa que eu preciso é que você suma! Sua vaca! Você está me vestindo sem fiar na minha casa! Eu não meio você! Cala sua boca! Desgraçada! Dona Estela? Mete força nisso! Não, mas daqui a pouco eu vou reclamar do barulho. Sai, sai que eu vou enfiar o pé. Não, eu tenho a chave. Então abre! Dona Estela? Ela tomou isso. Corre, chama a ambulância, é rápido. Demora. Eu sei quem pode ajudar. Fala! A Belinha está viva, não está? Fala! Tira a mão! Tira a mão que vai acabar sobrando para você. Chegou a hora de tu aprender a ser educada. Pede desculpa! Tira ela por cima de mim, Leão! Não quebra, senão ela fica sem trabalhar um meio. Eu vou na polícia! Tem um monte de policial amigo meu, tá? Amigo, cliente, vaca! Pede desculpa! Tira a mão! Eu estou atravessada com essa maca, desde que ela me complicou mais com um tira-mouro, capa-geste! Eu sei que parece tração de sarro, mas tem mesmo uma peladona aqui que é enfermeira. Como é que ela está? Acho que não foi. Nem se mexer com que eu botava roupão nela. E você fica botando roupão em vez de ver se é algum médico no hotel? Ela estava nua. Morta, ela não vai dar a mínima. Ela está respirando. Fraco, mas está. O que foi que ela tomou? Não vai dar tempo de eu levar para o hospital. A gente tem que agir rápido. Vai, me ajuda. Me ajuda. Pega um travesseiro, uma almofada. Coloca embaixo das pernas dela. Rápido. Qual o nome? Estela. Estela. Estela, fica comigo. Estela, eu quero você acordada. Abre o olho. Estela. Meu Deus. Ela vai ter que pôr para fora todos os comprimidos que ela tomou. Você sabe quando ela tomou? Não. Ah, meu Deus. Me ajuda, me ajuda. Vem. Fica calmo. Já passou a minha raiva. Tu estava doidão, cara. Tu cheirou, né? Tu estava espancando a mulher. Ela era amante do papai, Juliano. E daí? Qualquer dia tu vai preso ou leva um tiro. Tu não podia deixar ela falar? É dizer que eu sou adotado? Vá, Otávio. Isso é sacanagem que fazem contigo, cara. Tonto. Ju, quando batem na cabeça da gente, é normal, tem alucinação? Ah, é. Se tu tomar um chá de cogumelo antes, né? Sério, ô. Uma vez eu bati a cabeça num coral no Taiti, velho. Aí, perdi a memória por umas horas, mas alucinação mesmo não tive, não. Eu estava apanhando, um cara me ajudou e era um cara que não pode ser, que já sumiu faz tempo. Que cara? Besteira. Mãe, cadê o pai? Ouvi a voz dele. Ele estava, mas saiu. Agora, de noite? É. Mas ele volta, tá? Você está chorando? Não. Foi um cisco só. Diz que você acredita em mim. Diz. Sou eu. O hippie está no papo, hein? Já dançou. A gente tem só denúncia. Palavra de favelada contra... Contra um hippie que deu o golpe do baú, parceiro. Contra um pai de família trabalhador. Você pegou a feição no cabeludo, foi? Hum. Até aquela mulher dele já desconfiou da história dele botar o garoto pra dormir no quarto com ele. E ele estava pelado. Foi ele mesmo que disse que gostava de dormir pelado. Você também, pô. O que é? Estar forçando a barra só por causa da mulher dele? O que foi? Dói minha cabeça, parceiro. Dói tudo. É tanto trabalho aqui nessa delegacia que já tem dois dias que eu não pego uma mulher. Dois dias, né? Isso pra você é um recorde. Muito amônimo, né? A fábrica aqui é poderosa. Boa noite. Espera. Tá com saudade de mim, minha negra? Tava. Só que eu preferia te comprar aí fora. Se o Maumé não vai até a montanha... Aqui tem gente. Quem sobrou por aí já tá dormindo. Eu posso ir no teu hotel amanhã? Que eu já tinha marcado o compromisso? Gringo, vai pagar em dólar. Não vai dar. Amanhã tu vai estar aqui ainda. Picasso! Picasso, não faz assim. Pra você, detetive, Picasso. Fecha aí. Caraca, esqueci o cara no hotel. Seu Picasso, o senhor tá aí? Seu detetive? O infeliz vem se esconder na minha favela. Mandam vocês pegarem e ele some. E os dois se escondem de mim o dia inteiro. O que é? Ô, chefe, pelo menos a gente espantou ele daqui, né? Mas espantaram. Ele fugiu sozinho. Não, sozinho não. É que teve uma morena e um louro que ajudaram ele. Ah, dois, é. E vocês que eu pago pra ficar coçando o dia inteiro? Em quantos estavam? Cem? Ah, não. Era bem menos. Cala a boca, mineral. Juro que não vai ficar barato, chefe. A gente anotou a chapa do carro em que eles fugiram. Amanhã cedinho, minha amiga do Detran, me dá o nome. E a gente vai pegar o safado. Ai, seu Picasso, que susto. Ô, nega, e o meu? Sorte sua que eu tô com a mão ocupada, hein? Senão eu já tinha tirado. Mais um segundo, não precisava de pizza, que ia ter um estrogonofe. Não mandou deixar ele em paz? Pra turma da manhã, essa é a da noite. Pra que a faca? Se enfiasse debaixo da cama, ela nunca limpa debaixo da cama. Olha, cara feia pra mim é fome, hein? Tio Picasso trouxe a pizza. Até quando que eu vou ter que ficar aqui, hein? Tá com pressa de tomar um tiro, vai. Estela Nolasco. Nasceu no Rio, mora em São Paulo. Viúva. Era rico? Fava bem, dona de cartório. Teve um filho com ela. Ela trouxe o menino pro Rio? Só se fosse inscrito. Morreu há sete anos. O marido, dois anos depois. Então ela não tem mais ninguém aqui. Tem só a irmã dela, sua vizinha. Eu não preciso te pagar pra isso, porque isso eu já sabia. O que eu quero saber é se ela tá no Rio, se ela já foi embora. Se em um hotel caro, ninguém achou. Não foi a mãe do São Michel, não foi? Ele não tem alguma garçonhia, algum cafofo pra encontro de excretos? É, a escola vai levar as vagabundas no hotel lá em Copacabana. Ela tá melhor, não tá? Não é cedo pra dizer. O batimento cardíaco ainda tá um pouco baixo. Eu tô ouvindo. Mas podem continuar. Estão o quê? Planejando meu velório? Se tá mal criada, é que tá melhor. Ai, me deixa dormir. Não, não. Ainda pode ter coisa pra sair. Eu já vomitei até o leite que eu mamei da minha mãe quando eu nasci. Por que vocês atrapalharam tudo? Suicídio é ridículo. É o auge do egoísmo. É um tapa na cara da tua família. Não tem ninguém. Você tem filho? Perdi dois. O que sobrou meu dia é porque ele foi criado por uma mulher que me detesta, aquela megera. Então, tá vendo? Mas o motivo pra você ficar e lutar, você tem a obrigação de livrar seu filho dessa megera e fazer ele se tornar um homem. Vem cá, tu é aquelas religiosas que ficou pregando, é? Só prego folhinha na parede de casa e olhe lá. Ela vai ficar boa. Terezão, que vergonha, Terezão. Ah, que isso que eu não estava, não precisa. Não, é bom ela sentir vergonha, é bom ela sim com ela. Não, ela vai fazer o quê? Vai se matar? Vai lá na farmácia e trai soro. Eu vou anotar pra você. Vai? Ah, Estela, eu vim o mais rápido que pude. Assim que a Tereza me ligou, dizendo que você não estava bem, essa tua mania de não comer pra emagrecer, minha irmã, ia dar um problema. Eu tentei suicídio, Norma. Se eu soubesse que você vinha, eu tinha caprichado mais. Eu não podia ter te deixado sozinha. A morte no Marco Antônio era demais. Se você tivesse ficado, Norma, não tinha dado certo porque ia pular da janela. Olha aqui. Isso não é brincadeira. Laura? Laura, é você? O que você acha? É que... Isso aí, não sei, a minha roupa. Ou a ausência dela? Realmente, você está vestida de vagabra. Eu achei que eu estava alucinando ser acudida por uma mulher com vestido de lantejouro e salto alto. É que eu sou enfermeira. É? Deve ser uma loucura esse hospital que você trabalha, né? Você e seu uniforme? Ela trabalha comigo. Lá no meu PS. Eu tenho o segundo emprego. Eu sou stripper. Uma inferninha aqui ao lado. Que bom que esse não é uniforme, né? Imagina se você tivesse que usar, Norminha. Olha só. Como você é pouponista, Norma? Ô... Essa não é a minha camiseta, não. Desculpa. Você deve estar com sede mesmo, né? Para enganar essa chuva. Eu sou uma boa companhia hoje, não. Eu queria companhia, queria um uísque. Eu vou pegar, mas eu não vou levar até aí. Desculpa. Você não prefere continuar lá dentro, não? Eu gosto da chuva. Lava até a alma. Então tá. Ah, pensando bem, a vista daqui é boa, né? Picasso. Cadê o veludo? Pra isso, tu me acorda? Ah, meu saco. Se você tirou ele ontem da favela, por que não entregou ele aqui ainda? Posso saber? Sou leiteiro pra fazer entrega de casa em casa não, parceiro. Ele tá comigo. E por que ele ainda tá aí? Por que a seccional Niterói tá de campana na tua porta? Até tiro-me inteiro. Tu vem falar grosso comigo. E você quer que eu faça o quê? Me compensa. Só de funilaria, meu carro vai sair uns 500 contos. Nem que tu tivesse uma Ferrari custava isso. Eu não acho que você tá em condição de regatear. O cara é perseguido, você esqueceu? Tu tá me chantageando, rapaz. Todo mês pinga dinheiro meu na tua conta? Pois é. Só que agora não é hora de pinga. É hora de juro. Chuá. Tchau, tô com sono. Que palhaça bela é essa, cara? Pô, esse cara tem que aprender a valorizar os outros. Se preocupa não, eu devido contigo. Eu trabalho pra ele, esqueceu, cara? O cara, bota você num presídio, manda você matar um cara, bota tua bunda pra polícia praticar, tira o alvo e dá reclama. Ele tem que aprender a me valorizar e eu vou ser também. Sorte tua que eu fui com a tua cara. Quer saber? Eu tenho um jeito de eu dormir. Vou chamar as meninas, tá? Não se preocupa não, parceiro. Eu chamo um garotão pra tu também, então. Agora a senhora entendeu, Titi. A gente mandou um táxi pra cá. E foram parar no inferninho. O motorista ganha por cada freguês que ele leva lá. Ele achou que a gente era desses garotões que adoram a farra. Como se a gente preferisse ver striptease a ver a nossa titia. A gente mal desceu, começou a briga na calçada e veio a polícia. Tá, 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 tá bom. Mas agora nós temos um outro problema. Vocês sabem por que é que estão aqui? Porque essa é a sua casa, tia. Mandaram vocês pra cá pra saírem de Minas. Minha irmã, sua mãe e seu pai, meu irmão, me escreveram falando dos problemas que vocês tiveram. Eu posso explicar, Titi. Eles estão com medo que vocês tenham se desencaminhado totalmente. Houve um grande mal entendido. Eu comecei um trabalho voluntário pra angariar fundos pra restauração de obras do Aleijadinho. Recém-descoberto. Cerâmicas. E não sei que a alma pérfida, invejosa, ficou com ciúmes e espalhou um boato horroroso que eu não era confiável. Jogou contra mim todo aquele povo ignorante. É uma injustiça, Titi. É, pode ser. Pedro, volta aqui. É que deu dor de barriga, tia. A barriga espera. Pra começar, você perdeu mesmo a sua carteira de motorista. Não, mas isso foi sacanagem do guarda rodoviário lá do poço na saída de Iribitinga Mirim. Ele me persegue desde que eu era pequenininho, tia. Não sei nem o que ele cismou comigo. E depois disso, ele vive me mutando assim, ó. Por nada, tia. Os meus amigos lá em Minas vivem me chamando de tartaruga de tão lentinho que eu dirijo. Mas você teve um acidente sério de verdade. Ah, tia, foi exagero dele. O acidente foi uma titica. Tudo inveja da prima Maricota que fica cacarejando na orelha da minha mãe. E do meu pai também, tia. Porque a gente tem conforto e ela trabalha de empregada lá em casa. E porque uma vez eu peguei ela e eu peguei pra passear. Mas não gostei. Sou o mesmo sobrinho que a senhora carregou no copo. Por que a senhora trocava a fralda? Me chamava de titico. E eu de totoco. Um totoco. Tá bom, tá bom. Eu acredito em vocês. Vai ser feito quando eu passava as férias com vocês lá em Minas. E vai ter pão de queijo, tia? E brigadeiro? Vai, vai, vai. Só uma coisa é inegociável. Os dois vão ter que trabalhar. Vem, Bambina, vem. Se você gostou, vamos ver as flores. Mas não precisa, seu Michele. Eu só achei as flores bonitas. Se você achou bonita, elas são suas, Bambina. Vem, vem, vem. Se você gostou, escolhe. Eu nem sei qual. Vamos levar todas. Pode embrulhar tudo. Esse banho lavou a alma, mas deixou até a minha cueca molhada. Bom, você é hippie, né? Não tem esse problema. Quando eu era hippie radical, antes de casar, tomava banho assim toda semana no verão. Carregava até meu sabonete na mochila. E no inverno? Arrumava uma namorada com um belo chuveiro. E hoje o que foi? Tua mulher te botou pra fora do teu chuveiro? Pior que isso. Não acreditou em mim. Devia. Às vezes a gente mente. Tá comigo há 11 anos. Criamos dois filhos juntos. Aí aparece uma maluca qualquer e põe em dúvida quem eu sou. Cara, a vida da cara derrubada na gente. Levantou hoje que bateu, né? A gente vai bebendo, nem percebe qual. Esse homem, tudo que eu fugi, que eu me escondi dele. Tudo à toa. Tudo que eu construí, desmachou? Eu sei quem ele é. Se você tem algum motivo pra se esconder dele, deixa quieto. Quem sabe não foi ele que era no motor dessa sacanagem. Com quem? Ei, Cefão! Olha pra mim! O que foi? Um homem queria falar com o senhor. Aí sumiu atrás daquele carro. Vai uma emboscada! Vem! 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 Entra, entra, entra! Acelera, vai! Você tá louco? Você pega e você diz que se escondeu desse cara a vida inteira e parte pra cima? Será o bichinho mais perigoso do Rio de Janeiro? Espanto que ele não teria tirado? Velho Michele, tiro só em último caso. Tu já trabalhou pra ele? É um assunto delicado. E eu ando tão santo que nem sei mais beber. Obrigado. E aí? Oi. Fazendo o que aí? Tomando conta de você. Então vem tomar conta aqui. Não tá com nojo no meu treco. Nunca tive nojo. Ah, primeira vez que tu viu. Sim, se encolheu toda quando eu fui pegar você. Eu tava em choque. Eu não sabia que você era... Doente. Epilético, Otávio. É isso que você controla. Meio remédio, ficava besteirão o tempo todo. Parecia o Juliano. E broxa. Vai no médico, vai. Eu não. Se tá legal, vai no médico, sai doente. Eles fuçam tanto que acham. Gente, você parece um menino às vezes, né? Falando em médico, o do PS me passou uma pomada porreta pros rostos da porrada. Pode usar também, tá? A gente tá parecido. Vai. Vamos ver o Rio. Mais o Rio. Seu próprio filho te bateu? Mas ele não sabe que ela é a mãe. Se eu não tivesse sido covarde. Ai, cuidado, Norma. Cuidado que ela vai tentar o suicídio de novo. Isso, brinca. Fica brincando. Quando eu ficar boa, vou lá pra Santa Teresa e minha tia não fez um bondinho. Já escolheu a roupa? Tá aí, resenho marrom, estola de pele. Eu sempre fui fã da Isadora Duncan. É sério. Se eu tivesse enfrentado aquela desgraçada e lutado pelos meus filhos... se eu tivesse brigado, ela tinha te matado. Poderia até mandar matar os dois. Não. Ela precisava do Marco Antônio pra colocar no lugar do filho que ela perdeu. Mas não precisava do Otávio. E assim os dois viveram. Se eu não tivesse esperança de que o Italiano ia ficar comigo, tinha ido para ir meu outro filho bem longe daqui. Nada disso tinha acontecido. Ah, é isso que mata a gente. É esperança. Você tá falando do pai do seu filho? Ele era casado? Era bandido. Eu não sabia. Na verdade, a gente nunca quer saber, né? Eu só comecei a perceber que ele tava mentindo toda vez que ele saía à tarde da noite e sumia. Eu, tonta. Eu, tonta, achava que ele tinha outro. O homem devia ser proibido. A gente fica tão burra, né? E como é que você descobriu um dia a casa cai? Botei ele pra fora e ele nunca mais voltou. Ainda tava grávida do Gui. Ele não queria o filho? Ai, queria. Queria sim. Queria, mas sumiu. E o tonta batendo em tudo quanto era hospital. Falava que ele tinha tomado um tiro. Só aí que realmente eu vi que... Eu vi que ele nunca mais ia voltar. Eu não chorei por mim. Eu chorei pelo Gui. Ele sente falta, sabe? Ele... Ele merecia um pai. Você é um anjo. Meu anjo. Ô, mãe, você demorou. Tava preocupado. Meu amor, não se preocupe. Eu nunca vou sumir. Eu nunca vou largar você. Meu Deus, você... Você vai ter que me aguentar pro resto da vida. E se eu casar? Eu vou junto. A vagabunda que me aguente. Mas não pode ser. O Carlão fazendo sexo com uma criança. A história do menino dormia no mesmo quarto. Você não pode estar pensando, né? Eu fiz força pra não pensar, mas ficava uma ideia pinicando. Que mãe ia expor o filho tanto se fosse mentira? Uma sem-vergonha. Uma maluca por dinheiro. Patrícia, você conhece o Carlão. Eu amo o Carlão. Amo. Mas eu conheço ele de verdade. Me apaixonei, casei, engravidei. Pá, pá, pum. São 11 anos, Patrícia. A paixão cega já passou. Com os outros passava. Com ele, não. Eu olho ele dormindo do meu lado na cama e fico emocionada. Ele me toca. Fico louca. Apaixonada é uma coisa, cega é outra. O que eu sei dele? Só que ele me conta. Não tem pais, não tem família. Os amigos dele são os meus. Pior que todas as lembranças da gente felizes na praia, ele abraçando as crianças. Tudo parece tão falso. Porque não tem meio termo. Ou ele é um injustiçado ou é um monstro. Não falei que parava logo? É até estrela agora. Mora por aqui? Logo ali, ó. Na África? É a terra mais próxima em linha reta. Na areia, junto dos coqueiros. Tô no momento de transição entre empregos e entre endereços que me botaram pra fora da pensão. É, a areia é chato, mas eu todo dia tomo banho naquele posto de salva-vidas. Espera e moro, viu? Eu moro ali. E não tem um sofá sobrando na sala? Eu não quero ver minha mulher. Ah, mas tudo bem, eu encaro ela. Tô brincando. O que foi, hein? Tu chifrou ela. Não, eu sou professor e ela acha que eu sou um tarado que atacou um aluno de sete anos. Relaxa, é mentira, óbvio. Tá, claro, mas... Ó, eu tenho pelo pra tudo quanto é lado, tá? Não tenho bunda lisinha de neném, não. Você tá muito velho pro meu gosto. Tô brincando de idiota. O que dói é que a mulher com quem eu tô há onze anos não consegue dizer que acredita em mim. Vilma, cheguei. Como é mesmo o seu nome? Você me lembra alguém, mas eu esqueci o nome. E para ti? Ah, quase enlouqueci. O menino tinha medo de escuro, a outra vomitava toda hora, o outro brigou com todo mundo. Ai, que ideia abrir uma escola? Devia estar doidão. Nem vem. Você adora a criança. Eu adoro mesmo. Vamos fazer mais uma? Quase morri doido dormindo lá naquela cama sem você. A cama fica imensa. Eu tô tão condicionada que eu fico encolhidinha ali naquele canto. Quem mandou escolher marido por metro, hã? Bonitinha a escola. Chama Pato Baluco. Meus filhos te escolheram o nome. E tem Pato lá? É, e a gente cria um lá. Escola pequena, só jardim da infância e pré-primária. Ó, tá quase, viu, dona? Não precisava. Não custa nada. É, uma mulher sozinha essa hora pode ser perigoso, né? Nunca se sabe quando pode aparecer um tarado. Ou dois. E o que que tu faz lá? Eu sou o dono. O pintor, o eletricista, o encanador, o motorista e o professor de natação. Ah, peraí. Então tu fica lá de sunga e aquele monte de mulher ele pegar as crianças assim. Ah, professor Carlão. Eu queria falar com você um instantinho sobre o Rubinho. Só que tem umas que são assim mesmo. Não é diferente traição pra homem e pra mulher, né? Se ela trai, é quem não te ama mais. Pra elas é tudo misturado. Casa, filhos, cama, amor. E pra homem não é por causa dela a traição, né? É só galinhagem. Sempre filial com a Patrícia. Se alguém acusasse ela de tentar envenenar a mãe pra ficar com o apartamento eu nunca ia acreditar. Se a minha ex matasse a mãe pra ficar com a casa ainda tava com ela. Ela vê como eu trato os meninos. Tu nunca escondeu nada dela? Escondi. Uma coisa só, mas esconde. Pegou a mãe do Rubinho, né? Confessa. É outra coisa. Eu escondi tudo diante de a gente se conhecer. Eu era outro homem. Também sempre escondi dela uma parte da minha vida. Não era nem por causa dela, mas parece que elas estudam a gente. Isso aí deve ser resto de antigamente. Quando elas dependiam de homem pra tudo e parece que tinham que adivinhar o que ele tava pensando. Elas sentem quando tem um segredo. E não perdoam. O rato de praia tu fala bonito, hein? O hippie tu toma um isque bom pra cacete. Eu escondi muita coisa. Se você tem ideia, meu nome não é Carlão. Nem o meu é João. Eu escondi o meu é João. Eu tenho certeza que o endereço é esse. Mas como é que a gente vai saber se é o cara se ninguém atende? Minha amiga do Detran viu a foto no documento. branco, comprido, barba, cara de mal. Tipo esse aí? Mas não era o louro? Vai ver se aí ficou só no carro. Reginaldo Soares. É cobrança? Pega a senha e vai pra fila. Boa. É tu que é o dono do Maverick? Por quê? Além de tiro infeliz do Picasso bateu em alguém? Ah! Cadê o morenão que trabalha com os asca? Que morenão? Quem tu deu fogo outro dia no pinguim? Ô, Mineraldo, o cara ia falar. Teoria cruzada, não tô entendendo os chongas. O morenão fugiu outro dia do presídio. A gente já sabe que o carro que ele fugiu era teu. Dá voz. Se eu entendi, meu carro serviu pra tirar um fugitivo do teu morro. Vai dando a letra, vai? Muito estranho, Getúlio, muito estranho. Na hora que eu ouvi, eu achei que era uma voz conhecida. Você acha que era um espírito? Eu não gosto dessas coisas. Não é espírito, não. Era uma voz do passado, mas faz tanto tempo. Eu nem vi quem era o Genésio. A fila do leite é só pra quem tem filho pequeno, é? É que eu tô desempregado, patrão. Não pegou a cesta básica semana passada? Peguei. O teu menor já tem 18 anos. Volta o folgado pra trabalhar. Getúlio, anota aí. O menor do Genésio pra ser vigia da entrada. Obrigado, Sr. Michele. Obrigado. Aguenta. Olha, olha, olha quem chega. O óculos, óculos. Olha que eu te trouxe, olha que eu te trouxe. É esse o semi-cego, não é? É esse. Vem, vem. Ah, que bonito. Filma da entrada. Opa! Ficou com cara de inteligente. Quantos dedos tem aqui? Três. Não precisa abraçar, né? Não, já deu. Tá bom, olha, agradeceu. Tchau. Ai, meu filho. Amo por tanto, viu? Amo por tanto. O outro ficou pronto, acabou o fedor lá no barraco. É, eu nasci pra servir vocês. Com licença, dona B. Mas só que aquela lama continua, viu? Não dá pra sair. E quando chove, eu me estabafo toda. É ontem, eu quase quebrei minha bacia. Getúlio, manda pavimentar a rua da dona B. Tá? Ah, uma pirampeira, muito complicada. Tô mandando. E não para a lepipido, porque escorrega. Manda botar bloquete lá. E se escorrega, viu? Escorrega, tem que botar bloquete. Ô, senhor me quente. E agora, Genésio? Como é que tá o Otávio? Tá melhor? Melhor de quê? Na surra que ele levou. Ai, que susto. Ah, então é por isso que você não sai mais do quarto. Levou uma surra e me esconde. Tá vendo? Sabia que você ia ficar bravo. Bravo? Eu fico quando você diz asneira. Quando bate no meu filho, vira uma onça. Onde? O Leblon, tava saindo uma visita. Mas que visita? Você não visita ninguém que visita esse teu brinquedinho aí que visita a piranha? A mulher do contador, a morena. Como é que o senhor sabe? Ele finge que não sabe, porque ele não quer confusão. Não. Foi o teu cunhado porque tu bateu na tua mulher. Não sei, pai. Deve ser, não sei. Você bate nele quando não deve, na quadra da escola e quando precisa. Pra mim, chega. Esse turquinho vai receber uma lição. Se veste e pega as tuas armas. Ou deixa o teu cunhado. É a sua casa. Ou deixa o teu cunhado. Se tira, é o teu cunhado. Não sei. Onde é que você passou a noite? Por aí. Lugar nenhum. Falei para os meninos que você saiu cedo. Melhor assim. Toma um banho. Agora não. Entrei no mar. Estou do meu lado. Não. Eu sei que você ficou decepcionada. Palavra fraca. Eu não esperava que você não confiasse em mim. Eu também não esperava. Porque eu sempre confiei. Não vale aquela besteira de ficar com os ciúmes das mães dos alunos. Sabe que aquilo não era sério. Não estava nem aí. Agora é sério. Agora eu precisava que você confiasse em mim. Eu tentei. Mas não deu. Eu sou mãe. Eu sou pai. Morria por eles. Eles dividiram meu corpo comigo. Nenhum pai consegue ter uma ligação dessas. Eu não acho. A gente se conhece há 11 anos. Você já não me viu triste, feliz, com dor de barriga? Você não me conhece? É complicado. Você não trouxe o que todo homem traz? Irmão chato, mãe folgada. Tudo que explica quem aquele homem é. Eu não sei porque sou órfã. É injusto, mas é verdade. Você nunca me conta da sua vida de antes. Porque eu não gosto de me lembrar. Não foi bom. Foi ruim. Então eu só venho num cara muito melhor. Num pai, num marido. E você sabe, você viu cada momento. Você sabe quem eu sou, sim. Toda vez que eu ficava abraçado em você depois de uma transa, bêbado de amor. Eu tava inteiro na sua mão. Eu nunca me abri tanto pra alguém. Como você não acredita? Tem de uma coisa. Você entrou na minha vida como um raio. Eu já achava que amor era invenção de Hollywood. E aí você veio. E foi uma inundação. Eu nem perguntei quem você era. Quando eu fui ver, a gente tinha dois filhos. Eu já sei quem você é, sim. Lembra? Aquela tarde que eles estavam brincando. E a Rafa caiu do sofá. Em cima da agulha de tricô da minha mãe. Nossa, você tem que falar. Ficou encravada. Eu congelei. Você foi um homem que saiu correndo. Com ela no colo, descalço. Pela rua, até o Miguel Couto. Quando o Rodolfo teve que fazer o exame. Suspeita de meningite. Enfiaram a agulha aqui, nas vértebras. Você foi o homem que ficou segurando ele no colo. Com força. Falando manso na orelha dele. Eu sei quem você é, sim. Eu sei quem você é. Me perdoa. Esconde isso. Tá doendo? Tá doendo. Vai doer mais se tiver que explicar que deu tudo errado. Estão carregando as peruas. Otávio. Ele não tá mesmo em casa? O goleiro disse que eles estão lá naquele restaurante do Casarão em Botafogo. Perfeito. Andiamo, vamos lá. Vamos. O Danilo, por favor. É Catarina a irmã dele. Mas como não tá? Calma, meu bem. Calma. Eu não vou te bater. O que é isso? O meu filho é bem melhor nisso. Agora, o que você acha que você tava fazendo, menina? O Danilo é meu irmão. É, que não teve menor escrupula em te mandar pra esta casa? Pra quê? Pra dormir com o inimigo? É meu irmão que eles querem matar. Mas é ao teu marido que você deve lealdade. Porque é ele que vai te sustentar quando teu irmãozinho morrer. Por que você tá se vestindo? Vou ter que sair. Fica. Eu tô precisando dormir. Eu não tô, não. Eu também vou ficar. É impressão minha, você tá querendo ser objeto sexual na sua cama. É uma ideia. Sem vergonha. Aquela chorada foi só pra me enrolar e me fazer tirar a roupa. Claro. Promotor não chora. E depois você não precisa ser enrolada pra tirar a roupa, né? Eu te comprei uma cueca nova. Pode usar como pano de prato. Mulher não repara nessas coisas feito homem, né? Sei. Essa coisa vai voltar pra me pegar, né? Do jeito que eu me visto. Eu ter posado nu pra escola de arte. Sempre fui atleta. Nunca tive vergonha do meu corpo. Agora uma coisa inocente fica suja. Mentira, tem perna curta. A gente vai acabar com esse pesadelo. Quem sabe eu acabo hoje. O Vitor, o menino da história, é a bolsista na escola. Quem pediu a bolsa pra ele foi o Zé Lima. Um colega meu que trabalhava no Cais do Porto. No Cais? Ah, isso é cascata pra impressionar a mulherzinha. Estiva, sim. Esse braço tinha que servir pra alguma coisa, né? O Vitor é filho da irmã dele. Eu vou lá falar com ele. Não, não vai. Eles podem alegar que você tá pressionando uma testemunha. Não, ele era meu melhor amigo. Me ensinou todo o serviço. Me meteu em roubada. E a irmã te acusando de um crime horroroso. Eu vou junto. Nem a pau. Você vai chegar assim lá, toda perfumada, no meio de um monte de estivador. Isso vai acabar no outro crime, né? Você não vai sozinho e não se discute. Tá bom. A chave da Kombi ficou ali. Não adianta fingir que não tem ninguém. Ninguém da recepção já te deu dor. Então, colega, some. Ah, não acabou meu dia. Desculpa a humilhação. Se é sobre a grana do teu carro, já te falei que eu não vou te pagar. Não, não é a grana, não. Eu já entendi os tiros do meu carro. Foi no Morro do Pinguim. O morenão que fugiu do presídio se mucosou lá. Aí se enroscou com os nativos até que apareceu um louro e tirou ele de lá. Eu posso ser o melhor, mas eu não sou o único louro do Rio de Janeiro. Tirou ele de lá com o meu carro. Diz que não tô maluco. A melhor tira do Rio de Janeiro é um vendido. Meu chefe é um bandido. Larga. Eu quero atirar em você. Mas essa birosca é uma festa, né? Ninguém liga pra avisar que tem visita. Sobe qualquer um. Tá parecendo a central do Brasil. Graças a Deus que você tá viva. Puxa. Getúlio? Você lembra de mim? Nunca esqueceu o rosto do homem que ia me matar. Mas não matei. Eu tô velho, né? Os olhos continuam os mesmos. Você não mudou nada. Vou te dar o endereço de um bom oculista. Até o jeito de... Meio garotona. Você deve estar casado com um jaburu. Não, não tô mais. Ela fugiu com um padeiro. Tô falando sério? Que bom que era mentira. Tem um tira que quebra uns galhos pra Ana. Contou pra gente que você havia tentado suicídio. É, tentei. Mas eu fui incompetente. Ai, fiquei sonhando com o dia que ia ver meus meninos. Eu nunca podia imaginar... Não, não. Me dá vergonha essa história que eu contei pra tua irmã. Você sabe... Foi ideia da Ana pra que você desanimasse. E você desanimou mesmo. Getúlio. Você tá... Marco Antônio. Tá vivo. Tira esse palito da boca, Zé Lima. Continua o mesmo chato de sempre, né? Engordou. Gordo. Eu? Aqui, ó. Forte pra caramba. Dá pra dar uma paradinha de uns cinco minutos? Escolher um dia errado. Hoje tá pesado. É muito importante. Não sei se você sabe. Mas tentou um problemão pra mim. Minha irmã tá me acusando de uma coisa muito séria. Você sabe. Não olhava no meu olho. Vai fora que é melhor. Você me conhece? Gente, amigo. Eu conheço melhor minha irmã. Essas são mentiras, Zé. É armação. Pra que me ferrar, hã? Ela tá levando grana, é isso? Desconto, cacete! E o cara agora quer mais dinheiro pelo veludo. Vê se pode. A cara de pau desse Picasso é impressionante. Na próxima vez, manda ele vir falar comigo. Sou ótima em negociação. Sei. Você vai levar ele pro seu quarto, né? Vai trancar a porta. Deixa o cara tão morto que ele desiste de qualquer coisa. Quem sabe? Não vamos falar de trabalho agora, não, Dan. É um ser respeito com esse camarão. Hum, é verdade. Esse cheirinho de curry tá bom, hein? Você sabe que eu tô morrendo de inveja do seu filé? Ah, não, Dorota. Você sempre faz isso, toda hora. Eu peço um prato, você cisma com ele e pede pra trocar. E você sempre fez as minhas vontades. É você que me deixou mal acostumada. O que que é? O Gaguinho ligou, gente. Atacaram nossos apontadores de jogos na rua. Atacaram? Quem atacou? Invadiram a central do Leme e quebraram tudo. Mas isso é guerra. Alguém tá maluco. É, alguém tá maluco aqui mesmo. E não sou eu. Turquinha.